O tubarão é um animal primitivo. A visão é aguçada. Dentro dos olhos do tubarão, tem uma substância chamada guanina, como os felinos. Esta substância reflete a luz e a pura visão. Como eles têm, em média, duas vezes e meia mais guanina que os gatos, os cientistas acreditam que eles possam enxergar melhor. Ou seja, em condições de pouquíssima luz, eles têm vantagem considerável sobre a presa. Para proteger uma visão tão boa, ele desenvolveu uma membrana que cobre os olhos durante o ataque, evitando que a reação da presa os afete. Outro instrumento de ataque são os poderosos dentes que são substituídos constantemente ao longo da vida. Assim, quando um quebra, é imediatamente reposto. O olfato também é notável. Ele ocupa 70% do cérebro do animal e permite detectar quantidades mínimas de sangue diluído na água a distâncias incríveis. Os tubarões também têm um órgão único, as ampolas de lorenzine. Estes pequenos furos espalhados pelo focinho que dão a ele a capacidade de sentir campos elétricos. Se algumas características do tubarão são incrivelmente evoluídas, outras podem ser consideradas bem atrasadas. Os tubarões não têm bexiga natatória, uma espécie de boia interna que dá aos peixes a capacidade de flutuar. Por isso, ele precisa nadar o tempo todo. Se parar, afunda. O sistema respiratório também é precário. Muitas espécies precisam se movimentar constantemente para que a água corra por suas guelras. Uma das exceções é o lambaru, encontrado em cavidades e fendas. E o galha branca de arrecife, que tem a capacidade de bombear água por suas brânquias. Muitosões de mulheres. Muitos� Jorge Jesus. Muitos dias de uma etapa. Muitos dias de pap graphs. A CIDADE NO BRASIL